Está procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Nanda está baixando na parada com mais um vídeo detonado da série Fear Strattel Point. Nessa quarentena então. Vamos continuar aqui. Vou fazer um exercício ali, com aqueles halteros que eu mostrei no vídeo anterior, quase morri mano. Cara, estou destreinado. Depois treinar mais um pouquinho. Dá uma descansadinha. Vamos lá. Também não me aqueci. Bora. Depois então. Eita, velho. Vou usar arma aqui, velho. Recarregar e ver o que vai dar, né? Eita, velho. Nem dá para ver aqueles vídeos. Com essa quarentena, a internet caiu agora. Está falando que a Carol pediu para eu ver se eu tinha a série do jogo do... E a revista do The Roads of Holy. Na The Roads of Holy, um jogo de terror, que é muito bom fazer. Daí, foi responder ela, caiu tudo. Quando voltar a pegar a internet, eu vou tentar fazer isso aí. E live. Parece ser um jogo foda, velho. Sucrilho Scalacos, os caras do carinha ali, ó. Caminho para mim para ir, né? Banheiro. Eu só não achei que nem aparece o rosto do cara, velho. Dá para aparecer, né? Para descobrir quem é esse maluco aí. Tá, beleza. Aqui tem aqui. Mesmo caminho, velho. Sucrilho Scalacos aqui. A mesma coisa aqui, essa outra sala. Sala do hospital, velho. Estou no hospital aqui. Cheguei no hospital, mas a guria morreu. Gostosinha morreu até. A guria Xing Ling lá. Hong Xun Wong, uma coisa assim. São os hospitais, né? Estou no banheiro. Estou no banheiro, só água para dar aquela cagada gostosa, né? Mas dá bom quando comer demais aquela cagada. Vamos ver se eu vou depois conseguir treinar mais ainda. Treinar mais um pouquinho. O negócio é fazer em casa é ficar treinando. Quando eu voltar na academia, falta um pouco melhor. O que é isso, velho? O que tem aqui? Um monte de aspirina, velho. Biológico, risco biológico. Não sei pra quem, mas esse aqui me lembrou o Max Payne, velho. Tá, beleza. Vamos pra lá, então. Bom, eu estou voltando com a mim tudo, né? Não, tá certo. O que é isso, meu tio? Alguém não apagou a conta da luz aqui, rapaz. Só cai a luz, tá da hora? Ixi, acho que os caras estão por aqui. Queria entender como é que eu consigo ouvir o som dos caras, velho. Meu rádio aqui. Não faço a mínima ideia. Só aqui embaixo, é. Opa, velho. Caralho. As porções são todas as quantas. Tá, tem que descer aqui, né? Só tem que pegar uma granadinha aí, ó. Já pega uma granadinha no meio da fuça, pra ser besta. Pra morrer também. Morre, desgraça. Tá, mas morreu. Tá, foi todo mundo já. Essa terceira arma aqui, pô. Quero trocar essa arma aqui pra outra coisa, velho. Deixa eu ver aqui. Opa. Rifle. Tá bom, né? Isso, peguei essa arma aqui. Beleza. Pegar a arma dos caras, né? Do que jeito. Agachado, levantado, beleza. O que deu o checkpoint? Não, não quero ir lá por enquanto, não. Só brigado lá. Bom, deu o checkpoint, beleza. Continuar daqui, então. Eu vou tentar treinar de novo. Tô treinando o braço. Fiz aquele que é assim, ó. Peguei os altários, fiz aquele que é assim, a rosca direta. Fiz aquele que eu levantei. Quando eu fui fazer isso aqui, pô, minhas costas duram pra caralho. Tentar ver exercício pra fazer, né? Tentar fazer um pouco de... Abdomen, um monte de coisa. Negócio é treinar mesmo em casa, velho. Os caras tão vindo. Fax modem. Negócio caiu. Ó, um raio-x aqui, ó. Não, eu vim daqui, velho. Se as portas fecham sozinha, velho. Ó, já se fechou. Caminho tudo igual. Esse jogo me lembra um outro jogo que eu queria jogar. Que eu tinha pra... Meus primeiros jogos, velho. Que é... Não lembro qual é, mas é uma coisa de strike. Que tu joga com o cara do exército. Que tu vai num barco. Bem massa ver isso, eu acho. Toma. Ah, torno. Tá me chutando aqui, é... Aí você acha que é Jack Chan por acaso, é? Pegar o meu dos caras, né? Óbvio. Opa! Morreu? Morreu, né? Não tem mais ninguém. Que difícil de ouvir. O negócio ainda vem por trás aqui. Aí, ó. Tá cheio ali, ó. Que isso é sobre Deus, cara, mas não consigo. Vamos morrer, pelo menos. Opa! Deu a volta em mim, viado. Caralho, né? Que chutou. Cara, eu chuto os bagulhos, mano. Ah, morreu também. Morreu o queimadinho. Tá vindo aqui, né? Tá mais interessante de gravar fias do que eu treinar. Treinar em casa é um pouquinho foda, velho. Treinar em casa tu faz várias coisas, velho. Deve que não se dedica. Pelo menos a academia tava lá treinando, velho. Tomara que a academia volte uma vez. Tomara que as coisas voltem ao normal, né? Negócio de perra. Como é que esse maluco me achou, velho? Como é que os caras tão me achando, velho? Os caras tão me achando, não sei como. O que que eu abri aqui? Abri uma sala nova aqui que eu nem vi qual foi. Barulho fecho. O gulho tá pedindo pra eu vir pra cá, meu irmão. Opa! Tem uma audição aqui no chão. Deixa eu ligar pra aqui e por aí, velho. Que tinha... Que tinha meu magic kit. Cadeira de roda. Não, acho que é aquela sala ali mesmo. Porque eu já fui. Então, deixa eu ver. Caralho! Vai sustar o tamanho, rapaz. Chegava o 30 mil por trás, quer ver? Só falando que não vinha antes, não, né? Não tinha nada aqui antes. Porque eu acho que por aqui tem que ir, né? Rapaz, mano. Cortado o braço do cara, tudo. Aqui onde ele fazia aqueles raios-x, né? Tem alguma coisa, ó. Geral morto aqui. Parece que tá queimado, velho. Olha só. Acho que cara que tá queimado, parece. O que acontece? Aperta o braço do que eu venho respirando, velho. Doideira. Rapaz, mano. Como é que tá indo, no final de contas, velho? Não tem nada pra cá. Por aqui não tem como subir, né? Não. Vou ter que descer o elevador aqui, velho. Sou obrigado por descer aqui nesse elevador, mano. Tem uma escada aqui do lado ali. Como é que eu vou parar? Aí tá. Sai de perto, rapaz. Mensagem. Origem desconhecida. Isso aqui é foda, velho. Tem que ir pra lá. Não, sobe rapidão. Pelo boneco não corre, velho. O caminho tá certo, né? Esse aqui que abriu, né? Quero ver se tem alguma coisa lá pra trás. Não, acho que foi aqui que abriu, né? É, foi aqui mesmo que abriu. Não tem como voltar? Tem sim. É, vai essa porta mesmo que eu fui lá e abri, né? Isso. Tem como mais voltar, ó. Tem pra cá mesmo. O que é que tem o botão pra correr, velho? Vem mais. Você se abaixa? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Oh, caralho. Agora não sei se eu subo ou se eu desço. Um dos dois pra fazer. Aí, ó. Tu vai nos caminhos aí, ó. Agora pra subir ou pra descer, será? Opa! Vai ter pouco meu life. Peguei uma munição. Beleza. Meu life era 135, foi pra 140, ó. Cara, essa munição aqui, porra, deve ser fudidamente foda, né? 140. Recarregar essa arma, né? Aqui. Tá ok. Recarregar, não precisa, hein? Isso aqui. Olha o trabalho dessa arma. Oh, 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 oh. Bom que eu subi, então. O negócio é vir, então, subir e descer. Pra mim tá certo. Eu não sei onde é que vai o limite do life, velho. Você vai pra 200, eu acho. O negócio agora é ficar se abaixando lá embaixo. Bom, tinha a parada de life que tá pra pegar. Só botou o medkit. O medkit é isso aí, meu irmão. Só vai aqui, né? É a mesma coisa o caminho pra ir, ali. Rapaz, mano. Peraí. O caminho mesmo que... É... Não, não, tem que vir pra aqui mesmo. Pra que ele não passa. Passa assim, ó. A mesma coisa. Tem uma por aqui, então, pra aí. Que porra, é um vírus? Parece aquele vírus, né? Quem tá ficando em casa por isso. Que que é isso, velho? Tem uma pessoa aqui, mano. Olha o tia. Caralho, velho! Caralho, porra! Vai tomar no cu! Rapaz, mano. Essa porra lembrou Silent Hill, velho. Caralho, essa porra lembrou Silent Hill. A casa enfermeira. Uma desenho de criança, ó. Isso aqui é do seu corte da alma, ó, velho. Cala Grey fica me seguindo aqui. Parece o carro do chamado. Música macabra agora. Uma impressora, velho. O que tem aqui? Tá saindo alguma coisa aqui, velho. Tá tremendo alguma coisa, velho. Caralho, viado. Rapaz, mano. Que que é isso? Impressores explodiram a minha cara, velho. Cadê o Técnico de TI aí? Pra arrumar. Que isso aqui não abre? Tem nada ali, eu acho. Não. Tem alguma coisa picando lá, né? Não, não. Tá vindo aqui, beleza. Deixa eu ver. Que que é isso, meu irmão? Um monte de cadáver no chão, ó. Cara, eu tiro o osso do cara aqui, jogado pra cá, mano. Esses caras aqui são da minha equipe, não? Ou dos caras do mal, ó. Já que eu nem sei, velho. Saída. Esse jogo é meio terror psicológico, velho. Caralho, o chão de chão tá caindo, velho. O que tem aqui? Tem nada pra cá? Não. O que tem pra cá? Fechado. Até tu tá caindo, meu irmão. O que que é aqui? Raio-x. Porra. Que caralho é esse, velho? Meu irmão é um bagulho é teço. Caralho, porra. Vai chupar uma rola de acho. Que merda. Também vai pra cá, eu acho. Tem uma coisa em seguida ali que mata os bichos, velho. Essa porra aí eu já vi antes. Matou lá o carinha lá, meu parceiro, velho. Vocês lembram, né? Caralho! Que porra é esse? Deve ter esse bicho tá matando a equipe e tudo. Deixando só os ossos. De vaso. Deixa ele na frente primeiro. Vai na frente. Pode ir na frente aí que eu deixo. Deixa tu na frente. Caralho. Tem uma coisa aqui em cima aqui, rapaz. Não, aqui não tem como passar. Se essa porra me pegar eu tô ferrado, velho. Deixa eu ir aqui. Não. Vamos pra cá então. Aí, ó. Meu Deus do céu, velho. O que que é isso, rapaz? O cara não tem como ir, ó. Não, ele não vai. Tá passando por canta aqui. Bom, pra cá não tem como passar, né? Tá fechado. Tá bloqueado, então é pra aqui. Onde dá pra não estar pra apagar, velho? O que que tem aqui? Esse cara tá tudo... O meu carro gera. Eu não sei se esses caras são aqueles que querem me matar, velho. Se vocês são aliados... Bom, então é pra cá mesmo. Espero a minha lanterna pegar, né? Como é que eu deixei tão rápido aqui, velho? Como é que eu caí aqui, não era pra cair? Caralho, velho. Voltei pra cá de novo, pra quê? Ah, do outro lado, velho. Eu passei. Pro outro lado. Caralho. Arma quem quiser ali. Tava daquele lado lá, ó. Agora eu vim pra esse. Mãe de raio-x, ó. Caralho. Caralho. Caralho, pai. Tem uma coisa aqui. Não gosto desse som. Que que é isso, meu filho? Só que o Senhor tem poder, pra inferno ser. Ave Maria cheia de graça, sou eu convosco. O Pai Nosso que está no céu, rapaz. Que criatura do caralho é essa, velho? Mas ele é minha, rapaz. Parece que matou a equipe ali, velho. Eu estou com medo, meu filho. Não me... Não... Não tirou dano meu, velho? Então, vou lá escolher o bagulho lá. Vê se encontrou item ou não? Não, 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 deixa pra trás, deixa pra trás. Não, mas eu brigar lá. Não, tem uma porta aqui, velho. Olha o nome aqui, olha lá. E agora, filho? E agora, filho? Vou pra lá ou não vou pra lá, meu irmão? Vamos ver o que pode ser, velho. Vou parar aqui, se eu morrer... Volta aqui. Estamos chegando aqui. Olha aí, ó. Ele me ataca. Mas não tira um dano, ó. Não, o cara não tira um dano, porra. Essa porra tira um dano sim, velho. Tá tira um dano no colete, ó. E não dá pra matar esse bicho, ó. Ó. E essa porra era só pra ficar aqui, que nem retardado, procurando alguma coisa, velho. Ó. Vou ficar paradão aqui, ó. Claro que esses bichos tiram dano, velho. Ó. Vou morrer, querê? É, pô. Esses bichos que mataram... Meus aliados, eu acho. Aqueles carinha lá. Só vocês aliados ou inimigos, velho. Vamos conseguir também, então. Vamos conseguir pra dar contábil, então, velho. Pra cá, então, né. Deixa os carinha pra lá. Deixa aqueles maluquinhos pra lá. Tira dano pra caramba, mano. Abaixa. Impressora, velho. Os bichinhos estão por ali, eu acho. Eu ia quase morrer e pegar essa medkit aí, ó. Que tem o medkit ali, ó. Mas... Mas vamos ficar parado mesmo. Opa. Munição. Munição de doze. Eu tenho a... Doze. Pistola. Essa arma aqui é mais potente, eu vou deixar pros inimigos mais fortes. O que tem aqui? Tem nada aqui, não? Ali é um colete ali, ó. Um medkit bem perto da impressora. Mas já tá bom. A impressora tá viva, velho. Imprime, imprime nada aqui. Só falta a copiadora. Só vai de novo, né? Como é que eu vou treinar depois, velho? Tá foda treinar ali. Peguei essa porrinha de um quilo cada um, velho. Fui treinar. Doeu tudo. Também tô acostumado já nessa quarentena. Tomara que a academia volte. A internet tá caindo. Foda. Muita gente usando, né? Mas tudo bem. Isso aqui é onde é que eu vim. Bora pra cá, então. Foi a Carol que pediu pra fazer esse jogo live, mas... Vamos terminar. Em sério, primeiro. Vai que depois do Perseman Date, o Fier... Aquilo do Fier lá, o Fier 2 e adiante eu faço live, né? Uma boa. Ela tá jogando The Rose of Rose. Deve ser bom também, o Terrorzão. Fazer Terror live é uma boa, né, gente? Ainda mais viu também. Tá tocando o... Caralho! O que foi isso, meu filho? Uma gosma? Vamos, vamos. Vamos dar uma cena aqui. Será que é quem me ajudou ali, velho? Só lá, né? Esse jogo de jogar na madrugada é um puta medo, velho. Massa isso, fazer live. A pessoa, madrugada, live. Galera, ia rir um monte. Ia ser massa. Primeiro dia, será que acontece o Pechado Lutz? Tá, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Fechado. Eita, velho. Já vi os baguinhos doidão. Ué! Como é que eu potei pra trás, velho? Mudou o caminho aqui. Inverteu os caminhos, velho? Algo não quer que eu vá pra cá, velho? Caralho, velho. Voltei pra trás, viu? Internet caiu de novo. Fazer o quê? Vamos pra cá, então. Vamos lá. Tá fechado. Vou ter que inverter agora. Ué, o caminho mudou, mano. Que é isso, velho? O caminho mudou, meu irmão. As portas aqui estão todas doidas agora. Tudo azul, cadeado, velho. Cara, mano, o cara que criou esse jogo é muito foda, velho. Terror fudido, velho. O cara é foda, mano. Se eu fosse mulher, eu dava para ele. Tudo fechado. Caralho, velho. Voltei para o começo de novo. Sai do hospital. E agora? Ixi, velho. Caralho, que esse bicho chato, essa porra, mano. Parece aqueles da Umbrella. Essas porra vão matar eles ficam invisíveis, velho. Tu só pode matar ele quando ele ficar com a roupa dele. São dois ainda. Morte, desgraçado. Morreu. Cadê a outra agora? Tá ali, ó. Veio mais aí. O like dele é aquele olhinho. Tá atira nele. Quando fica amarelo, tá morrendo. Quando fica no vermelho, ele morreu. Falta muita fumaceira, velho. Não dá de ver direito. Eu vou pagando aqui, bem mais. Será que o bicho me segue? Até me seguir, né? O cara não tem nada. Caralho, velho. O pai abriu a porta do quarto dele e me deu um cagaço aqui. Essa porra tá com fumaça em mim, mano. Morreu? Morreu, mas ainda tem música. Ainda morreu. Música voltou ao normal. Parece que os bichos urubouros, velho. As porra lá do Resident Evil. Casado que usa roupa, velho. Tipo os Ranks. Que aparece muito no Resident Evil Gun Survival. Esses carinha ali. Os Cleaners. Os Limpadores. Beteira. Deixa eu ver aqui. Essa porra antes não abria. Agora tá abrindo. O que tem pra cá embaixo aqui, meu irmão? Tem nada aqui. Item. Os caras não tudo morto. Primeiro carinha que eu matei, né? Quero procurar item, velho. Se aparecer inimigo que eu tô ferrado. Descarrega, meu filho. Essa doze é boa de longe e de perto, hein? Morra. Caralho, velho. Cara, o cara que criou esse jogo é muito foda, velho. É um jogo meio de ação, mas é ao mesmo tempo terror, velho. Diferente de fudido, velho. Tá cara cagaço. Tu quer sobreviver, mas... Tu quer passar as partes aqui. Deve tu vai passando e leva um cagaço, velho. O jogo é massa. Recomendei. Depois do Fear 2 pra frente eu vou tentar fazer live. Caralho, velho. Isso aqui não fica invisível, não, é? Tá fugindo, viado. Tu tá fugindo de mim agora? Cadê tu, rapaz? Ficou invisível agora, foi? Porra, bem na... Bem nele mesmo. Essas porra atacam com a mão, mano. Deixa o super soldado aí. Beleza. Opa! Tem mais aqui atrás de mim. Ah não, é o... Matagal ali. Caralho, velho. Essa porra veio daqui, né? Porra que todo mundo quer me matar, mano? Me veio daqui mesmo. Olha a TV tocando aqui no jogo. Checkpoint não vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Opa! Ah, a TV. Opa! Um olho. Ah, toma no cu. Vai assustar... Vai assustar outro aí, maluco. Estou descendo ali, nada pra cá. Espera, não dá pra tomar esses remédios, né? Aspirina ali no jogo. Não dá quebrar o vidro. Opa, pra lá tem item. Caralho, mano. Fizeram a limpa aqui nos caras aqui. Cheguei as granadas. Cheguei de medkit. Ih, mano. Fodeu. Se o jogo te dá medkit, velho. Quer dizer que a porra tá séria. Olha só. Um monte de medkit, um monte de item. Fodeu, neguinho. Fodeu, fodeu. Fodeu, neguinho. Minhas armas aqui. Isso aqui vai ser pra chefe. O inimigo mais forte. Ah, né? Vamos caralhar outra 12, né? Opa. 12,70. Isso aqui tem... 100 e pouco. Qual é isso aqui? Tem luz? Salvar o jogo novo. Então, eu fiquei com essa arma aqui. Fiquei com essa daqui. Uma pistolinha. Pistolinha linda. Recarrega bem massa. Até aqui. Fiquei com essa arma aqui, ó. Não é meio uma 12, né? É uma... Uma... Uma entradora. E fiquei com essa bazooka aqui. Esse trambolho aqui, ó. 350. Beleza. Um monte de arma massa aqui pra pegar, ó. Esse aqui tem 200. Esse aqui tem 103, né? É esse aqui que tem mais, né? Bem mais, né? Tô precisando de munição, velho. Bora, bora. Basta daqui, meu filho. Essas porras não morrem, meu irmão. Ah, morre sim, velho. Eu tenho que atirar neles até sair, tipo, uma roupa dele, velho. Atira nele até aparecer a roupa dele, tipo assim. Vai ficar atirando de... Caralho, velho. Eu fico aqui e tem capirota pra me matar. Fico lá e tem os caras, os soldados me matar, mano. Morreu. Agora morreu. Caralho, esse bicho tira a barra comigo, velho. Caralho. Ih, agora eu dancei. Também é que esse bicho tira a dano pra caramba, mano. Vou salvar o jogo agora. Agora vai com... Isso aqui por enquanto. Tem granada. Lado bom. Não tem nenhum capirota pra querer matar nenhum monstro aqui. Ah, caralho. Morreu, morreu. Caralho, tirou dano pra caramba mesmo, mas... Fui pro saco, foi. Aqui não vai entrar, não, né? Não. Não sabia. Tá, vamos pra lá, então. Tá fechado. Esse carinha ali que fica invisível ali que atrapalha pra caralho, velho. Esse monstro ali do caralho ali. Aqui não tem nenhum, né? Não. Pega aqui de mim e pega mais de aqui, caralho. Já vi que vai dar merda aqui, já. Não, vamos com outra aqui, cadê? Doze. Doze. Isso aqui. Ih, fodeu, mano. Esse cara dormindo atrás de mim, rapaz. Fodeu. Cara, quebraram o vidro. Também tem granadinho aqui, ó. Ó, já granada em mim retardado. Joguei granada em mim mesmo. Tô muito esperto também, né? Só vê, só vê, dois só. Que parece. Não tem mais. Minha arma maior que a tua. Minha arma mais rápida que a tua. Mais forte que a tua. Tô levando couro. Tô levando couro, menino. É, voltou. Bom. Mocanete voltou, tá? Não sei porque esse jogo é da Steam. Daí quando dá de ver os comentários ali da galera. Depois eu vou responder no Discord. Sim, galera. Na descrição tem o link no meu Discord, tá, gente? Quem quiser falar comigo pelo Discord e a porra toda. Fala comigo, gente. Lá pelo Discord e tudo. Obrigado, Joe. Vamos ver isso aqui por enquanto. Viu, gente? Fala comigo pelo Discord, tá, gente? Obrigado, Joe. Caralho, irmão. Deixa eu... Deixa eu... Me trollou ali. A gente se morreu. O maluco morreu. Coitou de estirado. Tem todos os links importantes da gente. Quem quiser falar comigo. Só lá que eu abri, afinal de contas, velho. Não, pra não abrir aqui do elevador. Pra passar. Ah, não. Os caras vêm aqui. Tem que voltar. Mas essas portinhas eu poderia abrir, né? Vou pegar a Life. Agora a Net caiu. Eu liberei algum caminho aqui, velho. Porque o andar que é aqui. Não aparece. Mas dessas salas aí, ó. Vou ter que voltar, então. O vizinho espirou do eu ver aqui, velho. Isso aqui é foda, mano. Aperte do caso assim, um do outro. Tomara que não passe... Coronga. Agora tem cinco outras salas aqui por aí, velho. Isso aqui não abre. Uma menos. Pra andar. Aqui é o que eu comecei, né? Bom que eu peguei muito som ali, até. O lado bom foi esse. Viro aqui. Não. Essa porra vai pro outro lado, velho. Não, vindo aqui. Não era o que eu tinha que abrir? Acho que era, né? Era aqui sim, velho. Fechou. Não quero como passar. Então aqui. Wait room. Sala de espera. Ele fechou sozinho, velho. Cara, detesta essas músicas aí. Que porra você vem atrás de mim? Mas mal que não é que ele roubou, né? Tem outro dele? Não, os dois estão indo atrás de mim. Espera, espera, espera. E lá fora, tá um carro buzinando. Tentaram roubar o carro do vizinho, acho. Sei lá que tá dando, mano. Não vou sair lá fora, não. Só pra botar pro mercado aí, olha ele lá. Tem outro dessa joz aqui. E aí? Pode não, porra. Fugiu de mim o Mequetrefe. Acabou meu Smedkit. Caralho, homem. Essas coisas mais fáceis são difíceis da caralho, velho. Mas o jogo é massa pra caramba, hein? Tô gostando do jogo. Fier é o jogo top. Queria fazer live, mas não consegui. Não consigo deixar o jogo modo janela. Vai com o Fier 2 e diante, vai em formato sério também. Paradinha do que? Do live? O que que é? É, aumentou um pouquinho meu live. Ah, moleque. 145 agora. Cada vez vai aumentando. Eu acho, no máximo, 150, eu acho. O que que é isso? Caralho, velho. Caralho, velho. Alguém, ajuda-me. O que que é isso? Caralho, velho. Me pega com o carro, com a foto do cara, vê esses bichos é do chato, velho. Caralho, velho. Esse bicho aqui tem que ficar atirando até ele aparecer, ó. Do corpo ali, ó. Daí tu acaba com eles. Esse bicho chato tá feio, chato pra caramba. O cara morreu, de geral. Tirou a roupa dele. Coisa mais doida, velho. Tem como ir, não. Tá bloqueado. Geral morreu, né? Pelo menos os meus inimigos morreram alguns aqui. Tem como ir. Tem uma sala que fica chegando aqui. Mas nem a pau vem nesse hospital, velho. Então, eu vou passar pra lá agora. Ixi, velho. Abrível, mas... Inimigo. Abri a porta. Menos mal, então. Já cantei nada. Depois tomar um banho, isso sim. Vou deixar pra treinar amanhã mais um pouquinho, acho. Elevador. Tá, pra cá. Qual o elevador aqui? Fica atragado, já pensou? Elevador cai e eu morro. O que é que é isso que o filme deu rolar? Não falei que ia dar coisa aqui? Ponto 5. Ponto de extração, coração negro. O hospital foi saqueado. Os corpos dos membros da Cifoide encontraram-se espalhados por todo o local. Forças desconhecidas estão interferindo no funcionamento do elevador Lightfly. Lightfly quer dizer. Restaram o funcionamento do elevador para chegar no telhado. Eita, velho. Caralho, mano. Vou parar por aqui mesmo. Reativa o elevador. Não sei se isso aqui vai ser o último capítulo, acho. Mas é isso aí, galera. Obrigadão pra quem viu o vídeo. Se gostou, dê like. Se inscreva no canal pra quem é novo. Clique no sininho pra não perder as notificações dos vídeos, né? É isso aí. A internet tá ruim. Estamos em quarentena, né, gente? Daí a gente tá fazendo vídeo pra vocês. Tô fazendo vídeo porque a internet tá muito ruim. Deve não ter como fazer live. Muito obrigado a todo mundo, gente. Quando eu arrumar isso aí, eu vou voltar com as lives pra vocês. Vários jogos massa aí. Um deles é o The Rose of Rose que a cara pediu pra fazer. Obrigadão a todo mundo, gente. E não se esqueçam de entrar no Discord, tá, gente? Que eu vou estar falando com vocês. Obrigado a todo mundo que viu meus vídeos. E fui, amiga. E fui, amiga.